Arte e tecnologia ao alcance de aposentados de uma comunidade do Rio de Janeiro. Essa é a ideia de um projeto desenvolvido no Complexo da Maré. Oportunidade de novas experiências e de valorização de quem tem muita história para contar. A reportagem é de Viviane Nascimento. Quem disse que a terceira idade não é a época de aprender? Os participantes do projeto 60+, Arte e Tecnologia, realizado no Complexo de Favelas da Maré, Zona Norte do Rio, mostram que a vida pode ser muito ativa depois dos 60. Surgiu a partir de uma demanda de uma população que está envelhecendo ativamente. Então a gente vê necessidade de criações que tragam essas pessoas, esses idosos, ao protagonismo e que mostrem a importância de ter atividades que mantenham essa comunidade ativa. Pessoas como Maria Joelina, que aos 61 anos esbanja disposição. Eu acordo às três horas da manhã, já vou preparar bolo, é para levar, eu gosto de fazer bolo fresquinho, corto, enrolo. Meu marido me ajuda também. Quem casou, ficou aposentado, não. Quando a gente não tem nada para fazer, ele diz, vamos para o shopping. A gente passeia no shopping, a gente vai para o cinema, a gente vê peça de teatro. Não tenho nada que me reclamar, eu estou com 61 anos, estou muito bem. Tem muitas garotas aí com 15, 16 anos, ah, estou cansado, não vou não. Essa é dali mesmo. Se a gente tiver que ir em bom acesso duas vezes, a gente vai a pé, volta a pé e vamos que vamos. Além do aprendizado, Jurema encontrou novos amigos no curso. Estou gostando muito. E conhecer novas amigas, a professora também muito boa. E eu estou adorando. É pena, né, que tão cedo acaba, mas eu estou gostando muito das atividades. As oficinas presenciais misturam técnicas tradicionais com contemporâneas, resultando em aulas diversas. Nesta segunda edição, os 40 participantes utilizaram esses conhecimentos para construir um baú de memórias. Ao longo desses dois meses, a gente desenvolveu atividades de marcenaria, depois dos baús prontos, a gente fez a pintura deles e, em sequência, a gente fez a costura. Antes disso, a gente desenvolveu uma técnica de estamparia com adinkras, que são símbolos africanos. E os idosos pintaram os tecidos e fizeram bolsas ou pochetes de acordo com a escolha deles. E, hoje, a gente está desenvolvendo uma arte gráfica que vai fazer parte de um livro que, no final, vai contar as histórias desses idosos. E toda essa troca de experiências não vai ficar restrita às oficinas. Um dos desdobramentos do projeto é o lançamento da plataforma Aprenda com uma Avó, que conecta o conhecimento que esses idosos acumularam ao longo da vida com outras pessoas interessadas em aprender. A gente viu que tinha muitos idosos que costuram, que bordam, que ainda tem muito a oferecer e ensinar. Então, surgiu a ideia de criar uma plataforma online onde a gente consiga conectar pessoas que têm o interesse de aprender e escutar as histórias de vida desses idosos com esses idosos que têm algo a ensinar. Então, a gente tem desde Aroma Terapeuta, no momento, até bordadeiras de diferentes partes da cidade. A gente percebe que a gente, apesar da idade, não está inútil, não está ultrapassado, que tem sempre o que aprender. Isso vai trazer, trouxe boas consequências para mim. É claro que eu vou passar isso para meus netos, para vizinhos, para pessoas em casa, de que a gente não precisa ficar parado. A gente pode aprender. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.